Queria saber dessa repercussão, porque foi bastante comentada aqui nas últimas horas, e se isso vai interferir ou não no resultado final das eleições, e como os americanos estão enfrentando essa reta final. Quem leva, Trump ou Harris? Legal. Em primeiro lugar, o prazer é meu. Foi um prazer te conhecer pessoalmente aqui em Miami, pelo teu trabalho fantástico, inclusive dando voz às pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil. Em relação à eleição americana, eu creio que está tudo se encaminhando para uma vitória de Donald Trump. Nós observamos as pesquisas demonstrando isso, lembrando que as pesquisas nas últimas eleições têm dado um viés sempre favorável à esquerda. Não esqueçam que pelas pesquisas Hillary estava eleita em 2016. Uma pesquisa da CNN chegou a colocar Biden, um pouco antes da eleição em 2020, com mais de dois dígitos à frente de Trump no voto popular, e o resultado oficial acabou sendo ele 4% à frente no voto popular. E agora a gente está vendo, na média das pesquisas até mesmo, Trump à frente no voto popular. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o que decide a eleição não é o voto popular direto, é o voto do colégio eleitoral, então tem que ver Estado por Estado. Mas, na média, a gente pode dizer que se o voto popular tiver até 2,5% favorável aos democratas, isso significa, na prática, uma eleição do candidato republicano, já que a gente tem um efeito de estados muito populosos, como Califórnia, em primeiro lugar, e como New York, que votam em peso, 60%, 70% no candidato democrata. Então, isso gera essa deformidade por conta do colégio eleitoral. Então, eu vejo uma eleição em que Trump é favorito. Eu não sei até que ponto houve essa onda camala, ou isso foi inflado pela própria imprensa, pelos próprios aparelhos do Partido Democrata, entre eles a imprensa, boa parte dos institutos de pesquisa, as empresas de tecnologia, não podemos esquecer que o próprio Google, Meta segue manipulando os algoritmos para favorecer a Kamala Harris. E a verdade é que a Kamala Harris é uma nulidade completa, sendo bondoso. Ela fez um discurso de 30 minutos, onde basicamente ela leu um teleprompter, e em duas ou três oportunidades que ela falou de improviso, ela se embananou, se enrolou na própria língua, como ela tem feito. Então, até mesmo na CNN e em outros veículos de esquerda, ela consegue se embananar mesmo com perguntas extremamente simples, com bolas fáceis, como dizem os americanos. E ontem a gente teve mais um... Essa reta final da campanha, A gente teve mais uma demonstração do ódio que esse pessoal da esquerda tem contra a direita, em que o Biden chamou os eleitores, os apoiadores de Trump, de lixo, lixo flutuante. Ele utilizava um episódio infeliz de um humorista que deu um showzinho numa campanha do Trump, num evento da campanha do Trump, que foi lá no Madison Square Garden, em que ele chamou Porto Rico de uma ilha de lixo. E é verdade que Porto Rico tem um problema sério com o lixo, ele não estava se referindo às pessoas, mas foi uma piada de mau gosto. A maioria das pessoas ali nem riram, não foi o Trump que falou isso. E, obviamente, que a esquerda utilizou esse episódio para dizer que Trump é fascista, é nazista, é xenófobo. E aí o Biden estava lá falando sobre isso e disse, olha, o único lixo que eu consigo enxergar são os apoiadores de Trump. E aí, até mesmo aliados de Biden, democratas, como o governador da Pensilvânia, veio a público dizer que isso era horrível, que não concordava com isso, que você não poderia chamar os seus oponentes de lixo, de tratar os americanos dessa forma. Isso lembrou uma fala da Hillary Clinton, em 2016, que chamou os apoiadores de Trump de deploráveis, saco de deploráveis. Ela falou misóginos, racistas, racistas, ela jogou todo o compo. E a Kamala Harris, nos últimos dias, tem chamado o Trump de fascista, de nazista. E, obviamente, que isso tem o efeito inverso. Porque você está tratando um opositor como um oponente, não mais como um oponente, mas como um inimigo. Você está desumanizando. E o Trump mesmo falou, olha, foi exatamente por esse discurso que eu tomei um tiro, ou até já foi alvo de dois atentados. Porque o que você faz com um nazista? Mas você pode fazer qualquer coisa. Para impedir que um nazista chegue ao poder, você pode fazer qualquer coisa. Então, e exatamente esse é o discurso fascista. Então, a esquerda americana, assim como a esquerda em outros lugares do mundo, segue aquela velha máxima de acusar o adversário daquilo que eles fazem. Eles estão sendo fascistas. Porque a Kamala foi, esses dias, numa entrevista e falou, olha só que horrível, se o Trump for eleito, ele vai perseguir os seus oponentes políticos em solo americano. Não, peraí. Não é isso que exatamente estão fazendo com o Trump naquela série de investigações, de processos, que são ridículos, que as pessoas conseguem perceber isso. Então, ela está acusando o Trump, ela está acusando o Trump de querer fazer algo que o Partido Democrático está fazendo. ontem mesmo veio a público aqui um whistleblower que disse, com todas as letras, um cara que trabalhava na IRS, na Receita Federal Americana, que houve uma ordem de cima para eles abafarem a investigação contra o filho do Biden na reta final da campanha em 2020. Aquele caso que o laptop do filho do Biden foi descoberto, o conteúdo que mostra a corrupção da família Biden. Basicamente, o filho do Biden, que na época passava com um problema sério com drogas, vendia acesso ao pai enquanto ele foi vice-presidente e mesmo depois, enquanto ele era um lobista influente em Washington. Então, isso caiu para a Receita Federal investigar porque o filho do Biden não pagou impostos sobre essa propina que ele recebeu. a propina no formato de serviços de consultoria, até mesmo um cargo, ele ganhou de diretor lá da Burisma, uma empresa de energia da Ucrânia. E esse whistleblower disse com todas as letras que houve uma ordem de cima para colocarem uma pedra em cima desse assunto e isso não virá um tema da eleição de 2020. Ou seja, tudo isso que a Kamala Harris, que os democratas, acusam Trump de querer fazer, eles efetivamente já fizeram. Não podemos esquecer também do dossiê russo. Em 2016, o FBI abriu uma investigação e espionou a campanha de Trump ilegalmente. Você espionar a campanha no adversário político é coisa de fascista. E criou por anos a imprensa americana essa história de que Putin teria intervido na eleição americana para favorecer Trump, que teria até um vídeo dele lá em Moscou fazendo Golden Shower, enfim, tudo mentira, tudo armado pelo próprio FBI, pelos próprios aparelhos democratas contra o Donald Trump. E eles têm a cara de pau de dizer que o Trump é fascista e vai perseguir os seus oponentes. Então, isso não funciona mais. O público americano não cai mais, pelo menos a maior parte do público não cai mais nisso. Então, eu acho que nós temos aí uma excelente chance de vitória de Donald Trump. O que preocupa? Preocupa a fraude. Eles jogam muito sujo, eles já jogaram sujo em 2020 e eles têm milhões de ilegais aqui nos Estados Unidos que podem, inclusive, votar. Mas como é que pode votar, Leandro? A lei americana é clara, só pode votar quem é cidadão americano, seja nascido aqui ou seja naturalizado. Só que vários estados, especialmente aqueles em que há governos democratas, você não precisa nem mesmo ter uma identidade para votar. E nem mesmo a identidade em alguns casos para se registrar para votar. Então, qual é que é o grande receio? O grande receio é que essas pessoas sejam utilizadas para votar nos democratas. e isso gere um resultado que não é exatamente alinhado com o desejo da maioria do povo americano. Então, serão dias muito tensos porque eu acho que essa é uma possibilidade real também. Eu dei aqui só um exemplo de um tipo de manipulação que pode acontecer, mas são várias manipulações que podem acontecer. Só para você ter uma ideia, para finalizar esse assunto, o Departamento de Justiça americano que é controlado pelo Biden está processando a Virgínia para que a Virgínia não tire da sua lista de pessoas que podem votar, pessoas que já morreram, pessoas que foram pegas cometendo fraude para dizer que são americanos. Quem é que pode querer impedir que o Estado, seguindo uma lei que foi aprovada por um governador democrata, agora governador republicano, retire da lista de pessoas que podem votar pessoas que efetivamente não podem votar. E isso aconteceu. E a Justiça deu de causa ao Departamento de Justiça americano. Então, na Virgínia, vão ter pessoas que não são americanos votando por uma ação do governo democrata. a Justiça americana. A Justiçaiere